Hoje o tema é documentos digitais, uma palavra aí. A gente tá meio perdido. A gente tá meio perdido. Ainda tô meio baleado. O bagulho é documento digital, né? A gente tá sabendo que a CNH, ela tá sendo aplicada em alguns estados. E o que vocês acham disso aí? A CNH tem um aplicativo disponível da CNH mesmo, onde você vai escanear a tua habilitação. Uma habilitação de mais nova, a gente tem um carinho todozinho. Aí você escaneia, ela associa a tua habilitação na forma de aplicativo. Cara, eu acho muito bom. Acho que não tá valendo pro Brasil todo ainda, acho que a partir de fevereiro, né? Tudo bem. Mas aí tem um status de gestão com esse modelo aí. E, pô, vai ser vantajoso porque tu vai matar aquela questão de papel, entendeu? Também se você perde a habilitação, é uma burocracia. Você tem que no Detran, pagar a segunda via. Mão enrolo doido. E com aplicativo não, porque o que a gente pode fazer é baixar novamente e tal. É mais que a favor da população. Eu acho que vale isso aí, né? Se tu perder a tua CNH hoje. Tem que pagar cento e pouco. Mas o... é cento e pouco? Que isso, gente? Antigamente era R$20,00. Nunca foi R$20,00, né? É R$20,00. É R$20,00, cara. É R$20,00, cara. R$20,00 você não entra nem no Detran pra fazer nada, né? Caraca. Nem serve ser dinheiro com o... Já não vai querer mais ficar carinho. Não vai tirar a habilitação. Que merda. E além da habilitação digital, também tem a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é mais como consulta, né? Com os dados de consulta, com o TV, os dados do cara, onde ele trabalhou. Não substitui ainda o documento real, o documento físico. Até a questão de assinar carinho na empresa, etc e tal. Mas ainda pode inventar alguma coisa pra fazer pra ser digital, né? Mas atualmente nada... É, a carteira de trabalho eu acho mais complicado. Porque aqui falta um documento que hoje precisa ser assinado. É, mas tem aquela... Aqueles carinhos digitais. Por exemplo, se você for fazer o cartão de crédito do Nubank, você assina com o dedo. É, é. Mas você vai precisar da empresa, por exemplo... Por exemplo, que perdeu, né? Uhum. Teria que a empresa de novo não fazer a parada. Não, isso é expressão, né? É digital, né? Digital você nunca vai precisar. Agora, a questão de perder... Eu acho que a gente perder a nossa azulzinha hoje é azul, né? É. Não sei se mudou. Não, a minha é verde, né? A minha é verde, filho. Verde. Então tônico. Não, sério. Minha carteira de trabalho é verde, pô. É verde. É só as cores. Não chega pra caraca. Não. A minha é nova. Não sei. A minha é verde. Eu sou francesa, hein? É verde. Toda verde. Deve ter o apoio em cada mulher aí. Na casa do Daniel. É, na casa do Daniel. Não, eu tirei lá o Norte Shopping, né? Piquitinho. Vestido. 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 É preto com azul, com roxo, ou preto com prata? Eu acho maneiro dela ser parada aí, até pela questão da recuperação, né? Como a espada já ficou armazenada, como aí tem aquela burocracia de, pô, perder a identidade, ter que beber tranca. Sabe, eu vejo isso como uma vantagem. Essa questão da recuperação, do acesso ao documento. E aí tem outros também, né? Que a identidade chegaram a ver alguma... A identidade? Teve uma paradinha que eu vi uma notícia. A identidade, eu pensei que vão tentar... Tu deve ter visto também. É unificar a identidade, etc. Tu viu que era uma... Tinha uma carteirinha meio azul no desenho, com a foto da pessoa. Acho que era esse projeto mesmo. É, tinha um projeto que era carteirão. É, mas isso é antigão, tá ligado? Isso aí ia ter um tempão. Então, desde que eles falaram e levantaram essa ideia, eles pararam de emitir o CPS com aquele cartãozinho do CPS. Aham. Atualmente eles nem criam mais aquele cartãozinho do CPS pra você. Já era uma parada escrotona. Já era um papelzão, não muito assim, aquele papel. Era um papel? Tá. Assim que eles falaram e levantaram essa ideia de criar um documento único, que seria um digital, uma parada assim, eles paravam de emitir o cartãozinho do CPS. Pô, tem na identidade também. Mas é melhor. Normalmente o CPS que só usam. É um documento sem foto, né? Não. Essa parada da carteira de trabalho é bom porque, por exemplo, se hoje você perde uma carteira de trabalho, tem que tirar a segunda via, você basicamente perdeu todo o seu emprego, cara. Como é que tu vai comprovar? Não tem como comprovar isso não, filho. Claro. Não tem não. Minha mãe foi tirar, foi se aposentar, ela teve que mostrar a carteira de trabalho dela. Se ela te perdesse, perdeu o filho. Ela tem que mostrar pra comprovar, mas os caras devem ter risco dessa porra, cara. Pô, cara, eu também achava isso, eu também achava isso, né? Pô, vai lá. Mas, cara, tem muita gente... Tá, eu posso estar falando uma besteira, mas muita gente que eu conheço que se aposentou, fala que perdeu o filho. Claro que não é que você contribui. É louco. Eu não sei como é que funciona, pera, você quer mó, mó... Ah, você tem que apresentar um documento, pô. Agora você não comprou nem entrada. Não, mas o certo, assim, se você vai se aposentar, a gente vai ter tudo. Não é? Você não precisaria apresentar seu nome, se você, assim, mostra a identidade... Ah, sim, não vai ser testa de apresentar. Não, não, mostra a sua identidade, ele deve buscar num bloco de dados aí alguma coisa, e ver todos os seus trabalhos, tudo o que você contribuiu. Deveria ser assim, né? Deve ter essa forma de buscar, mas acho que o processo seria... É mais questão de processo, tá vendo? Como o processo é feito pelo nicho, né, pelo nomeado da carteira de trabalho, é mais fácil, mas não teria o prédio de pegar o documento que eu adoro. Você não falou porra nenhuma. Eu falei assim, cara. Fala a nota, né? Assim, eu não falo, assim, eu não falo. Eu tô aqui filmando você, Fernando. Mas eu fico nervoso, tá contando pra mim, tá me olhando. Tá vendo que vocês vão listar, né? Ah, tô vendo que o Fernando vai. É que eu falei o quê, cara? Eu já falei já ali. Tá, tem mais algum documento que vocês achem válido pra ter digital? Tá. Cara, a única coisa que eu achei interessante, não é porque ela fala da modificação. Dali eu achei interessante. Modificado... 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 CBF, tudo uma palavra só. Porque algumas pessoas acabam falando como que é desvantagem. É uma questão assim do... É que tipo... Falam dessa questão do controle, né? Que fica um controle maior, né? Parte do governo, essas paradas e tal. Cara, tu acaba perdendo outra coisa, né? Mas, pô, só... Cara, só essa questão da burocracia... O Fernando já colocou, né? Imagina hoje, ele perdeu hoje. Tem identidade, né? Pede a carteira. Tem que ter gente que leva tudo. Pede tudo que tá ali. Deixa eu recuperar. O título de eleitor... Não sei por que eu carrego ali. Tá, digamos que você use a carteira digital. Aí tu tá lá, parado pela polícia, Acabou tua bateria. Celular. E aí? Ficou embora. Não, essa é uma desvantagem, filho. Tá, cara. Acontece, filho. Ah, já aconteceu de eu precisar transferir... E aí? Ah, teu celular tá descarregado. Vou te prender. Pô, é que... Tu não tem a física. Tá descarregado teu celular. E aí? Que que faz? Ah, meu celular... Ah, meu celular... Por exemplo, meu celular é maluco. Ele desliga do nada. E aí? Com o telefone dele. Ah, tu vai comprar um monte. Porque como é que funciona também? Totalmente é lei, né? Que você tem que estar apontando a tua habilitação física, né? O papel. Tu não pode... Por mais que você esteja habilitado, e tiver sem habilitação para pesquisa de habilitação em casa, você irá ser acionado. Você é multado. É... Mas os caras conseguem consultar se tua habilitação tá válida ou não sem a tua habilitação. Só porque o teu CPF. Então lá, no nosso registro, a gente conseguiria ouvir que você é habilitado. Tá cor? Não teria um problema de você ter o telefone descarregado. Porque se passa a valer a questão do aplicativo, da CNH, mais que você não esteja quanto a documentação, a habilitação física, papel, eles conseguiriam consultar para ver se tua habilitação tá ativa ou não. Entendeu? É a vantagem. É... Porque essa é a mesma coisa, né? Não precisa de habilitação. Porque os caras conseguem consultar essa parágrafa. E aí... E aí...